Reconhecida como uma das mais principais escrituras brasileiras, Ana Lins do Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, nascida em Goiás no dia 20 de agosto de 1889 e falecida em Goiânia no dia 10 de abril de 1985, teve sua vida e obra expostas na sede da Academia Barretense de Cultura, na cidade de Barretos. E para trazer aos acadêmicos e convidados alguém que tivesse um profundo conhecimento sobre Cora Coralina, a ABC convidou a diretora do Museu Casa de Cora Coralina, Marlene Gomes Velasco, que ministrou palestra ao público presente. Realizar na sede da Academia Barretense de Cultura, um evento que, além das informações, trouxe também objetos pessoais da escritora, foi iniciativa da acadêmica Conceição Ribeiro Borges, que se mostrou cheia de expectativas para as atrações que ainda seriam mostradas. O sarau Cora Coralina, a gente colocou o nome de Vivendo Cora Coralina, porque, na realidade, nós estamos assim, vivendo ela em quatro saraus de literatura, que já foi o primeiro, né, e história. Esse segundo, que é hoje, que é de artes visuais, que nós estamos contando com a presença dos trabalhos dos nossos artistas barretenses, que com a maior alegria eles participaram quando a gente convidou. E nós temos ainda em setembro também o de artes visuais, hoje tem a palestra da Marlene Velasco, né, que é a diretora do museu lá de, da cidade de Goiás, que é onde a Cora viveu, e ela viveu com Cora, né, ela mora em frente à Casa de Cora, ela viveu a infância com Cora, e ela datilografava as poesias de Cora. Então, ela tem um arsenal para passar para a gente aqui maravilhoso. A palestrante Marlene Velasco falou a nossa reportagem sobre o Museu Casa de Cora Coralina, destacando o que se encontra por lá e também o carinho que a escritora sempre teve pelo estado de São Paulo, onde morou por 45 anos. Olha, é uma alegria muito grande estar aqui em Barretos, né, para falar dessa escritora Cora Coralina, que passou grande parte da sua vida no estado de São Paulo. E ela tinha um carinho muito grande pelos paulistas, tanto é que os filhos nasceram no estado de São Paulo, né. E o que eu estou trazendo, a convite, né, da Academia Barretense de Cultura, me convidou para que eu viesse hoje aqui falar um pouco de Cora Coralina, e juntamente com a exposição, né, dos artistas que estão retratando a história e a vida de Cora. Então, eu estou aqui muito contente, muito feliz de passar essa mensagem de otimismo, de acreditar nos valores humanos, que a Cora sempre passou, né. E como ela viveu 45 anos aqui, nada mais justo de que voltar aqui, né, na terra, onde ela foi muito feliz. Nascida e criada na condição de vizinha de Cora Coralina, Marlene Velasco teve o privilégio de conviver pessoalmente com a escritora, trazendo para a gente detalhes de como era doce a figura da autora. Eu tive o privilégio, né, de nascer, de morar, nascer e viver até hoje na mesma rua que Cora, né. Minha casa fica quase em frente ao museu, né. Então, se eu atravessar a rua, eu estava na casa. Então, isso me deu a oportunidade de conviver com ela desde a minha infância. E nós tínhamos uma ligação muito profunda. E como eu havia, estava até falando com merenda, a Cora gostava muito do jovem. Então, ela dizia que quando ela segurava na mão do jovem, parece que a energia passava para ela, né. Então, ela era uma mulher muito, muito otimista, acreditava muito nos valores humanos, na humanidade em si, né. E tanto é que a sua obra também é uma obra de otimismo. Você não vê nenhuma palavra negativa em nenhum dos seus livros, nos seus manuscritos, nada que palavra não possa, impossível, nada disso estava no dicionário de Cora Paralela. Ela sempre enfrentou barreiras, enfrentou dificuldades. E como ela diz, enfrentei todas as barreiras e plantei flores. Quer dizer, plantou alegria, no coração das pessoas.